Escolhia Improvável, todo mundo vai jogar! Pra isso, vou pedir pro Elidio, que vai ser o nosso professor, ficar lá no cantinho com o fone de ouvido, porque ele não vai poder escutar nada do que a gente vai combinar aqui. O que vai acontecer aqui é que o Elidio vai ser o professor, e o desafio dele é descobrir quem serão esses alunos. A produção já preparou alguns. Então, Dani, você vai ser um médium de Portugal que só recebe o espírito do Tim Maia. Tá bom? Luke, você vai ser uma galinha ninja. Tá? E agora a gente vai criar juntos o personagem do Andy. Então eu queria que vocês me dissessem um objeto. Vassoura! Vassoura! Então o Andy vai ser uma vassoura, só que vai ter mais alguma coisa. Então me falem profissões. Lutadora! Lutadora, obrigada! Andy, você vai ser uma vassoura lutadora de boxe. Tá bom? Podem soltar o Elidio. Vai começar a Escolhinha Improvável! Bom dia, turma! Ah! Bom dia, professor! Eu trago uma rosa! Para, lida! Muito obrigado! Bom, eu vou começar fazendo a chamada oral. Começando com você. Número um! Eu não vou responder porque o que eu quero é suçando. O que eu quero é suçando! O que eu quero é suçando! Ora, pois! O que eu quero é suçando! Perdão, professor! Que em alguns casos eu sinto uma força extrema que me toma. Mas pode fazer a pergunta e responder a altura que seja necessário. É... Rápido, antes que ele volte! Vamos aproveitar que ele parou um minuto para ler o famoso livro! O livro! Tanto livro! Ele fala tanto deste livro! Pois muito bem! Tarde demais! Moça! É algo assim! Seu português... Diga lá! Eu quero só que você me diga, por favor, qual é a capital do estado de Santa Catarina? Simples! Capital do estado de Santa Catarina, isso é em Brasil, não é? É! Isso é em Brasil! Santa Catarina tem uma história muito triste! Santa Catarina existiu de fato! É baseado na história de uma santa chamada Catarina! E um dia... Todos sabem que ela partiu! Partiu! Seu português! E nunca mais voltou! Seu português! Não voltou, não! Ela fugiu! Fugiu! E nunca mais voltou! Infelizmente você não está me respondendo! É porque eu não consigo, ele é muito grande e quando ele entra em mim... Depois você ganhou um zero! Eu fico desencantado com sua nota! Pois é zero! Universo em desencanto... Céu número dois! Pá! Espero que você consiga me responder alguma coisa, número dois! Eu quero saber qual é a capital do estado de Santa Catarina! É simples! Aaaaaaáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Eu acho! Senhora número dois, eu não sei nem como você se matriculou na escola! Vai ganhar um cinco pra passar! Senhora número três! Ah... Ah... Adoraria te dar um cruzado, era isso com o que eu sonhava... Mas não posso te acertar, sou só de piaçava! Senhora número três, a pergunta é a mesma, qual é a capital do estado de Santa Catarina? Ah, Santa Catarina, lindas praias... Lindas praias, pessoas fazendo exercício... Várias pessoas treinando... Jab, esquerda, direita... Aí depois suando... Indo tomar banho... Um chuveiro com box... Ah, estou pronto! Merda! Droga, o meu sonho... Ah, meu Deus! Eu sou o que eu quero ser, mas... O sonho foi... Eu ganhei um zero! Me foi... Me foi varrida a oportunidade! É zero! Professor, você já tem algum palpite? Sobre seus alunos? Vou arriscar! Professor, eu quero um pouco de guaraná, suco de caju, goiabada... Não! Tenho certeza disso! Vai fazer sujeira, depois você tem que trabalhar! Certo! Eu vou tentar falar! Seu palpite, vai, professor! O número um é um português que incorpora o Tim Maia psicografando! Ok! A sua resposta foi média! Média! Um português médium? Isso! O número dois é uma galinha ninja? E o número três é uma vassoura que quer ser lutadora de boxe! Isso! Eu achei sensacional, porque você tem um ótimo repertório do Tim Maia, mas o nosso músico colombiano simplesmente... Você conhece quantas músicas do Tim Maia? Uma! Que foi a que você tocou quando eu tava fazendo? Sabe só essa? E como é que é na Colômbia essa música? Ela se foi... Não, isso é Shakira! Isso é Shakira! Isso não é Shakira? Não é Shakira! Não, isso é Shakira! E nunca mais volviou... Não volviou... Isso é Shakira! E ela fala... Não volviou... Essa não é? Isso é Shakira! Pode ser também! Tchau! E aí